Música Brasil 2021 entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro Olha o Edenilson arriscando para o gol, espalma! O goleirão, Sandra Caixa Vem Tyson na batida Para tentar colocar o Internacional na frente 24 minutos aqui no Beira-Rio Tyson bateu para o gol, o desvio! Segura Fernando Miguel Tocou para Tyson, pode ser um grande lance Vai arriscar para o gol! Segura Fernando Miguel Tranquilo para o goleirão Essa pressão na saída de bola Chega firme por aqui Está valendo, segue o jogo Vem trabalhando, pressionou bem por aqui Palácios O Inter vem em busca do primeiro gol Yuri Alberto Luminou Limpou linha de fundo Tocou na meia para o gol! Gol! Do Internacional! Para abrir o placar no finalzinho da primeira etapa Para fazer a festa da torcida aqui no Beira-Rio É gol de Palácios É gol colorado! A jogada trabalhada ali Valeu pela pressão do Palácios Ele recuperou a bola no comando de ataque Abriu na esquerda Aí o Roberto limpou Tocou na meia Pontou ali com a sorte E também com o azar do Fernando Miguel A bola tocou na trave Bateu no goleiro E foi parar no fundo do gol! É o Internacional saindo na frente Provavelmente deve mandar todo mundo embora Vanderlei Dificilmente vai permanecer E aí o Marcelo Lomba chega aí como uma alternativa Para o gol do Vasco E vem avançando bem o Atlético do Eniense André Luiz Levou na linha de fundo Tapa na meia Para o Ipotilin! O golaço! Gol! No Atlético! Que letra! De letra! Que letra! É Zé Roberto! É gol de empate E a cura aqui Nossa, mas foi um toquinho tão Tão sutil Tão suficiente E a bola foi devagarinho Para parar no fundo do gol É a virada do Atlético do Eniense É festa do dragão por aqui Já pensou o Atlético? Faz a virada Busca a vaga na próxima Libertadores Olha esse tapinha Conseguiu o corte Olha essa escapada do Dudu Levou na direita Cruzamento lá dentro Zé Roberto! Para fora! Belo lançamento para Matheus Barbosa Não conseguiu a sequência Dividiu por ali Em arbitragem a ponta final É isso pessoal Final de partida Internacional 1 Atlético Goianiense Também 1